Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que já nos acompanha toda semana sabe que o nosso objetivo aqui é levar até você informação sobre os mais variados temas, temas sociais, temas jurídicos, sempre para deixar você, cidadão, atuante na sua comunidade, conhecedor dos seus direitos e também dos seus deveres. E hoje não é diferente, né Adalto? Nós vamos falar de um tema bastante relevante socialmente, mas muito delicado e talvez por isso muito pouco debatido, né? Sim, como o nosso programa semanal aqui ocorre, nós trazemos aqui um convidado, né, que irá trazer alguns esclarecimentos. Hoje nós teremos o tema adoção. Por exemplo, vamos pincelar um pouco acerca do que é adoção, os procedimentos, quem pode ou quem não pode ser adotado, quem pode adotar. E assim, muita gente ainda tem dúvida nesse procedimento. Ah, hoje eu posso pegar uma criança, meu vizinho quer fazer, ele teve um menino que eu adoto, eu posso fazer desse tipo de procedimento? Então assim, hoje o doutor Naete está aqui conosco e vai trazer um pouco acerca desse esclarecimento, desse tema especificamente. Pois é, e se você tem sugestão de tema para os próximos programas, sugestão de convidado também, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, arroba programa cidadania, tudo junto. Vai lá e deixa sua sugestão, seu comentário, sua crítica, o que você gostaria de ver a gente discutindo aqui no programa. E nós lembramos que a TV Câmara é exibida através dos nossos parceiros TCM, na grade, no canal 23.2 e também na nossa parceira Telecab, no canal 2. Então, não saia daí que a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta já com o nosso convidado, né, aqui nos nossos estúdios, conversando sobre adoção. É ligeirinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma GOV, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma GOV se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange cinco áreas. Governança e gestão estratégica. Serviços aos cidadãos. Processos. Arranjos institucionais e estruturas organizacionais. E gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre adoção. E estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Naerton Soares, que é advogado, militante aqui em Mossoró. Já com muito tempo de trabalho, então é uma pessoa altamente capacitada, né, Adalto, para conversar conosco sobre esse tema. E nós gostaríamos, doutor Naerton, primeiramente, de agradecer sua presença, sua disponibilidade. Nós falamos do primeiro bloco, que é um tema extremamente relevante, mas que também é um tema muito delicado. E as pessoas precisam se informar. Então nós agradecemos sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Ah, obrigado, Joyce. Obrigado, doutor Adalto. É uma grande alegria estar nesse mecanismo de transmissão de conhecimentos para a população. E para falar um pouco desse tema de adoção, que para mim é muito caro, é muito especial, acho que não disse a vocês. Ainda vou lá dizer na abertura, caro ouvinte e caro telespectador, eu sou pai adotivo e esse tema sempre me fez empolgar-me, né? Então estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos dentro dos nossos conhecimentos. Ao que parece, Joyce, nosso colega doutor Naerton, nosso papo hoje vai ser bastante agradável. Doutor Naerton mesmo acaba de revelar que é um pai adotante, então assim, tem ciência de como o procedimento, como ocorre, da questão da grandeza em adotar uma criança. Então eu acredito que o nosso esclarecimento, nosso bate-papo hoje vai ser bastante agradável. E para iniciar nosso bate-papo, doutor Naerton, eu pediria que esclarecesse ao nosso telespectador o que é adoção, propriamente dito, e se existe alguma questão de diferença do poder familiar, se eles são incongruentes, incompatíveis, como é que funciona? Bom, Adalto, Joyce e telespectador, a adoção, na verdade, é um processo que é como se fosse uma substituição de paternidade. Aquela criança estava em um lar, nasceu, não foi por situações variadas ou várias possível ser criada na sua família natural, que a doutrina chama isso, a família natural, nem tampouco na família extensiva, que são os parentes mais próximos. Então, normalmente ela pode ir para uma família que a gente chama de família substituta. Essa família pode, ou já está em cadastro, ou também nas outras modalidades, tranquilamente se vincular ou se habilitar para fins de adoção. O sistema mais, digamos assim, mais recomendado e mais eficiente para adoção, cada comarca tem uma vara, aqui em Mossoró, a vara competente é a vara da infância, você pode fazer um processo de habilitação, entrará no cadastro, para fins, esse cadastro é nacional, cadastro nacional de adoção, para fins de dar os primeiros passos no processo de adoção. Bom, doutor Daerto, vou aproveitar aqui o gancho em relação à adoção e propriamente ao poder familiar, e eu lhe alegarei o seguinte, no ato de uma adoção, aquela criança, ela perde o vínculo, por exemplo, com os pais originários, na verdade, ela perde o pátio e poder, a partir do momento em que se concede uma decisão judicial, que dá aquela criança a uma nova família, que passa aquela criança a uma nova família, aquela anterior, ela vai perder o vínculo automaticamente com a decisão judicial, como é que funciona esse sistema? Totalmente, doutor Daerto, a adoção passa em definitivo para os pais, depois da decisão, depois da sentença judicial. Então, o vínculo efetivo é com os adotantes, Doravante. Não sei se já vou me antecipando, inclusive os juízes e promotores que atuam nessas varas, são muito criteriosos em colocar crianças em lares realmente saudáveis para as crianças. Inclusive, tem um tipo, tem um artigo na lei, muito clara, que diz que o melhor ambiente para a criança, para o adotando, inclusive, pasme telespectador, se houver contrariedade entre uma família natural, que apenas gerou a criança, e a família que está adotando, e sendo constatado o melhor ambiente para o adotando, a prioridade é do melhor ambiente para o adotando. Isso será resolvido com vários instrumentos, os que dão maior apoio a um juízo como um todo, é um estudo social, que pode ser feito apenas por assistentes sociais, e também por psicólogos. E aí extrai, feito na sua conclusão, o melhor ambiente para o adotando. E, obviamente, assim, claro, no transcurso da nossa conversa, vai se ver que, na verdade, a adoção é uma medida excepcional, né? Obviamente, a tentativa maior é que ela continue no âmbito, no seio familiar de onde ela provém. E na impossibilidade, obviamente, é que vai partir para uma questão da adoção, né? Isso mesmo. Tanto é, Adalto, que a prioridade da lei é a família natural, em havendo impossibilidade por circunstâncias várias, o passo seguinte é para a família extensiva, como eu disse há pouco, tanto nos aspectos ascendentes ou colaterais, por um tronco familiar ou por outro, ou pelo pai ou pela mãe, e aí depois disso é que a gente vai para a família substituta. Não é que seja indispensável percorrer esse percurso, mas é recomendável que a família extensiva tenha essa oportunização de acolher ou não essa criança. Doutor Nerton, você falou algumas vezes na sua fala sobre legislação. A gente sabe que a legislação brasileira é bastante ampla, né? Nós temos muitas leis, realmente. Mas, em relação à adoção, existe alguma lei específica? Ou a normatização está inclusa em algum código? Está sim, Joyce. Nós temos uma lei, digamos assim, a lei mãe da adoção está no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8069, barra 90. E, a partir daí, ela recebeu alguns acréscimos, algumas alterações, algumas atualizações. Há exemplo, por exemplo, Joyce, da questão, por exemplo, da exigência hoje do Cadastro Nacional de Adoção, que é uma previsão no artigo 50 do Estatuto da Criança e Adolescente, por uma atualização na Lei 12.010, barra 2009. Isso, inclusive, trouxe algumas dificuldades, algumas nuances. Por quê? Porque não tinha essa indispensabilidade do Cadastro Nacional da Adoção. E aí, quando esse tipo penal veio, surgiram algumas dificuldades até, eu diria até dificuldades, porque o telespectador deve saber disso, que a adoção, havia quase que um costume secular no Brasil da adoção direta. O que é a adoção direta? É aquela que a pessoa, ou o pai, ou a mãe, leva a criança para um padrinho, para um conhecido, para um vizinho, para uma pessoa de confiança, onde já tivesse a afinidade e a afetividade para fins dessa adoção. Então, você vê que isso, ao que parece, era comum que isso viesse a acontecer. Ah, eu tive um filho, não tenho condições de criar, ou seja, qual for a razão. E aí, por exemplo, eu tenho o Joyce, como minha parede, eu disse, Joyce, eu gostaria que você adotasse meu filho. E, ao que parece, isso, antigamente, seria possível isso acontecer. Mas aí, vamos agora tratar, doutor Naerto, especificamente com relação às pessoas. Eu gostaria que, doutor Naerto, esclarecesse para nós, quem pode adotar e quem pode ser adotado. Pronto, muito bem colocado. O primeiro requisito para quem pode adotar é que a pessoa tenha mais de 18 anos. Então, o menor de idade, efetivamente, não pode adotar. Outra condicionante para quem pode ser adotado é uma diferença de idade entre adotante e adotando de pelo menos 16 anos. Para quem não vive, que faixa etária é conflitante. E aí, tem N requisitos. Por exemplo, os requisitos para a adoção, você ser uma pessoa de boa índole, você não ser processado penalmente, por exemplo, condenado impossivelmente, é impossível. Por quê? Porque a justiça, ela vai colocar aquela criança numa família substituta, mas seja que seja um ambiente saudável, salutar para a vida. E aí, por isso que é feito todo o estudo, todo o levantamento. Existe um percurso, como o doutor Naerto esclareceu há pouco, de caminhos que têm que ser percorridos realmente na esfera judicial, por exemplo. Dentre elas, um estudo acerca das famílias que vão realmente receber essas crianças. Então, assim, tem todo esse procedimento, esse cuidado que a justiça adota para que essa pessoa realmente vá para um lar saudável. E aí, eu acredito até, doutor Naerto, apesar das proximidades, por exemplo, um avô, um irmão, será que eu poderia adotar? Meu filho teve um filho e eu, como avô, posso ficar com ele e adotar um procedimento de adoção? É muito bem colocado, Adalto. Na linha ascendente, a lei é muito inteligente, ela impede isso, a adoção. Até porque isso feriria outros preceitos, para fins até de efeitos sucessórios. Porque, em tese, se o meu avô, se eu já tenho um avô, eu já sou daquela linha familiar, já sou daquela linha sucessória dele, então impede. Então, o tio não pode adotar, avô não pode adotar. Então, isso a lei não permite. Doutor Naerto, e você já citou, aqui na nossa conversa, acerca de um cadastro, né, para quem tem interesse em adotar uma criança ou adolescente. E aí, eu lhe pergunto, o primeiro passo seria esse? Seria direcionar-se e realizar esse cadastro? Isso, Joyce. Nós temos que falar do plano teórico e do plano prático. No plano teórico, digamos assim, é o caminho mais correto e recomendável. É fazer o cadastro. Inclusive, hoje pela manhã, eu tive o cuidado de ligar para... Muito obrigado, amigo Abner, da Vara da Infância, que me forneceu informações atualizadas. Você tem uma ideia, Joyce? Leva, no máximo, hoje, de quatro a cinco meses para afindar, para concluir todas as exigências do Cadastro Nacional de Adoção. E lá, o Mossoró, por exemplo, hoje, só um dado para todos que todos saibam, tem entre 36 e 40 casais nessa fila, nesse Cadastro Nacional de Adoção. Mas, isso nós estamos falando do plano previsível da legalidade, Joyce. Mas tem urgências e tem situações concretas, ainda da adoção direta, que as pessoas deixam a criança ou pedem para aquela pessoa criar e adotar. E se aquela pessoa tem afetividade, tem afinidade com aquela criança, ainda há decisões e ainda há possibilidade, no mundo jurídico, de fazer aquela adoção. Desde que se faça o estudo social, com todos os requisitos legais para serem atendidos. Bom, doutor Daherto, eu aproveito o gancho da pergunta da nossa colega Joyce. E o ideia que deu o seguinte, existe, claro, um procedimento inicial, tem que tomar o passe inicial para um pedido de adoção. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa faz um requerimento de adoção e, por uma ocasião ou outra, não é aprovada para se adotar. Essa pessoa, por exemplo, que fez esse procedimento e, naquele momento, a justiça disse que você não está apta a receber essa criança, ela pode futuramente ainda se habilitar ou ali ela realmente já encerra o processo e não tem como mais adotar outra criança futuramente? Pode sim, Adalto. Certamente a gente teria que saber por que a justiça impediu e, sendo uma coisa sanável, um vício sanável, uma situação momentânea, temporária, nada impede que ela volte a tentar se habilitar, fazer um processo de habilitação no cadastro e volte a realizar esse sonho, que é o processo de adoção. Ótimo. E só para finalizar, já que a gente está tratando o assunto da questão do procedimento a se adotar, por exemplo, e aí eu pergunto de outra forma, ela foi considerada hábil? Na verdade, aquela família pode receber aquela criança. Aí, existe tempo, ela entra numa lista, eu acho que o doutor Aeta acabou de mencionar que existe um cadastro nacional, aí ela entra nessa lista e fica aguardando, é uma ordem cronológica, como é que funciona? Isso, existe. É uma ordem cronológica, só que depende muito de detalhes, Adalto. Porque tem pessoas que exigem perfil A, exigem idade para adotar, só adotam se tiver 8 anos, outros já dizem acima de 8 anos, outros preferem masculino, sexo feminino, então esses critérios às vezes atrapalham ou pelo menos atrasam um pouco o processo de adoção. Mas também estou sabendo que tem um projeto em Mossoró, que chama-se Acolher, e hoje está muito mais ampla, muito mais ampla essa adoção, porque as mães ou os pais decididamente podem procurar esse projeto, buscam acolher e já se declaram o interesse de entrar, de doar a criança para a adoção. Isso tem dado celeridade ao processo de adoção e aí varia, Adalto. O tempo, o tempo de um processo de adoção é muito complexo a gente afirmar aqui, até porque, como já disse anteriormente, há a questão da definição de uma sentença segura para aquela criança, para aquele lar. Então o tempo a gente não pode definir, mas hoje girará aqui em Mossoró, como já disse, tem em torno de 40 casais e aí o processo está fluindo naturalmente. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, doutor Naerta, mas daqui a pouco a gente volta conversando ainda mais sobre a adoção. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há cinco anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância termos uma entidade como essa, para receber, para acolher essas famílias, que já vêm com inúmeras dificuldades, desde a descoberta do laudo, do diagnóstico do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento que aí vai se deparar. Então a Associação está justamente para dar esse suporte. Então por isso, essa é a nossa luta enquanto Associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante da Associação, com toda uma equipe que faz parte dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco, para que possamos buscar fazer a inclusão. Porque políticas públicas é inclusão. Quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde e qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso, acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a Associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A Associação também busca apoiar as famílias, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros. Isso fortalece muito, né? E a importância da Associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. É assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na Associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães. Foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Até o grupo da Amor, da Associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem. A Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando sobre a adoção com o doutor Naerton Soares. E nós falávamos no bloco anterior, né, sobre o que é a adoção, essa questão do poder familiar, sobre quem pode adotar, quem pode ser adotado. E só para trazer um dado recente, né, que é um jornal de circulação a nível estadual, ele informa que no Rio Grande do Norte, há cerca de 242 crianças e adolescentes que podem ser adotados, né? E até a doutora Naerton trouxe também, cerca de 30, 40 casais já estão devidamente habilitados, né? E para a gente pensar um pouco, né, como existem crianças que estão fora de suas famílias, seja ela natural, seja ela substituta, né? Então, realmente, a adoção é um tema que precisa ser discutido, precisa ser debatido, porque muitas pessoas ainda acreditam em informações falsas, não têm acesso à real informação, né, Adalto? É, mas o interessante, viu, Joyce, que você mencionou exatamente quantas crianças estão passando por situações dessa natureza, mas, assim, o lado positivo disso tudo é saber que existem procedimentos, processos, existe a vara da infância e juventude, que tem feito um trabalho brilhante, né, dentro dessa área, que tem dado guarida, que tem encontrado lares para essas crianças, né? Então, assim, através desses processos, desses procedimentos, isso tem conseguido, realmente, avanços junto à justiça. E aí, eu aproveitaria, doutor Naerta, indagaria, eu gostaria que esclarecesse, na verdade, no que diz respeito à adoção. Por exemplo, eu, a mãe, especificamente, ela tem um filho e, por uma razão ou outra, não pode criar. Em resumo, ela resolve entregar a adoção. Ela resolve entregar a adoção. Inclusive, eu vi muitas, alguma outra tem, elas temem, porque acham que pode estar praticando um crime. Como é que eu tenho um filho e eu mesmo pego por conta própria e entrego um filho para uma adoção? Nesses casos, especificamente, é um crime praticado por uma mãe dessa aí? Ao contrário, eu diria que o crime é se não levar para a adoção, deixar uma criança abandonada, menor abandonada por aí. Levar uma criança à adoção, pelo contrário, é um gesto de grandeza, é um gesto, antes de tudo, de amor. Porque, na condição de pai adotivo, eu digo a você, pelo espectador, que a última coisa que você pensa é que aquela criança não vende seu sangue. Por quê? Porque o amor é muito maior do que tudo isso. Então, o crime seria não levar para a adoção, mas levar para a família que vá cuidar, que vá amar, que vá dar um lar decente, não há nenhuma penalidade. O crime é o crime de abandono. Abandonar sim é crime, né? É isso que eu ia fazer essa colocação, porque existe uma linha aí, realmente, quando a mãe, por conta própria, entrega o filho a uma adoção, é um ato. Agora, quando ela, por si, resolve abandoná-lo, é outro ato. Talvez, nesta linha especificamente, aí sim, ela pode estar incorrendo em algum tipo de crime, porque ela pega um filho e, simplesmente, por conta própria, abandona. Deixa o Deus dará. Então, assim, aí, nesse caso especificamente, eu acredito que há uma possibilidade de punição, né? De a prática de um crime, né? Exatamente. O abandono, como já disse Jorge, o abandono do menor, incapaz, né? Então, tem tipo penal que pune essa prática, né? O que é... Na verdade, queria dizer a vocês que a gente precisa de programas muito como estes. Porque são programas como estes, esclarecimentos de informações básicas, que chegam ao telespectador para ele tirar esses medos, essas incertezas. E você pode, sim, tomar uma providência. Isso não é indignidade. Isso não é pequenez. Ao contrário, é um ato de amor. Eu já acompanhei processo da mãe dizer eu não tinha condição de criar, a minha família não tinha condição de criar, mas essa criança veio para essa família porque a conheço e tenho certeza que essa criança vai ser uma pessoa do bem porque vai ser... está sendo muito bem acolhida. Doutor Nairton, e nesses casos, né? Como o Adalto já falou, em que a família não tem condição de criar e resolve dar criança à adoção. Eu lhe pergunto, até citei no início do bloco que existem cerca de 240 crianças que estão aptas a serem adotadas. O que significa esse acolhimento institucional e o acolhimento familiar? Ok. Aqui em Mossoró, esse dado, inclusive, confirmei há pouco com a vara da infância, existe três unidades de acolhimento institucional. nessas três unidades de acolhimento, Joyce, complementando esse dado seu do estado, aqui em Mossoró tem 36 crianças e ou adolescentes abrigadas aptas à adoção. Então, a questão de mais tempo ou menos tempo a preencher os formulários, os requisitos, aí é para atendimento das pessoas que estão no cadastro para que essas pessoas vão para um lar e sejam adotadas. Então, no caso, esse acolhimento institucional são essas entidades em que recebem as crianças, cuidam das crianças até elas encontrarem uma família substituta. Isso, tem o acolhimento dos órgãos públicos, que são essas unidades de acolhimento e também podem ter casais que se cadastrem junto à infância para fazer até experiências, elas podem sim, como apoio à vara da infância e serem também esses laços, que são os acolhimentos familiares. E a partir daí, se sintam mais habilitadas ou capacitadas para no futuro serem pais adotivos. E aí, doutor Naerto já explicou todo o passo, todo o procedimento que tem que se adotar, o percurso que tem que se fazer, obviamente, para conseguir uma adoção. Aí, doutor Naerto, a gente via isso com uma certa mais frequência, eu acredito que hoje, talvez ainda tenha, de pessoas que colocam bebês em porto de residências. Por exemplo, eu tenho uma afinidade com Joyce, sei que ela é de uma família boa, ela cuida bem, então assim, o meu interesse é que ela especificamente, e eu não fui direto, tomasse de conta daquela criança. Eu fui lá na porta dela e deixei uma criança, por exemplo, para que, com o intuito de que ela adotasse. Nesse caso especificamente, ela pode pegar aquela criança que foi entregue na sua porta, que em tese teve essa intenção, ela pode adotar aquela criança que estava na porta dela? Adalto, só interrompendo, doutor Naerto, e ainda vou acrescentar o seguinte, muitas mães ou pais fazem isso, não sei se o doutor Naerto vai concordar comigo, mas é porque elas não querem romper o vínculo, elas não podem cuidar, mas elas gostariam de continuar o contato, e aí elas preferem que o filho fique ali por perto, por mais que muitas vezes saibam ou não que ela é a mãe, mas ela gostaria de ficar perto da criança. Vocês foram muito felizes, é possível sim fazer esse tipo de adoção, tem uma figura jurídica que chama-se intuito personae, que é a adoção direta, é a adoção daquela pessoa que levou para quem conhecia, para cuidar daquela criança, é plenamente possível, não é só o levar que está garantida a adoção, tem os demais requisitos que tem que ir por via de processo judicial para que sejam atendidos para que aquele processo seja concluído. Além disso, é importante que se diga, dentro da pergunta do doutor Adalto, que também pode ser que a criança chegue à sua casa e você não saiba a origem. E trago aqui o exemplo de Sofia Soares, minha amada filha. Chegou à nossa casa com três dias de vida em 3 de agosto de 2006. E nós tomamos a providência, eu e Cleidinha Soares, sua mãe, de fazer o caminho correto que foi a adoção. Nos sentíamos, estávamos preparados a adoção, batemos a porta do judiciário, explicamos o que tinha acontecido. A questão de afinidade e afetividade, eu já disse um dia num programa de TV que um promotor um dia disse que era necessário seis meses para ter afinidade. Eu debati com ele urbanamente e cordialmente, mas disse a ele que eu acho que depois de três dias, quem tem o âmago de adotar, quem tem a certeza de adotar, eu acho que depois de três dias, você já tem a certeza da afinidade e da afetividade para ser um pai de uma criança adotiva. Doutor Naerton, você já falou na sua fala que as características que aquela pessoa que deseja adotar, deseja ter na criança, pode atrasar. Isso significa que a pessoa, o casal que deseja adotar, ele pode escolher as características ou o sexo da criança ou do adolescente? Pode sim. Tem um formulário onde você vai preencher o perfil do pretenso adotando. E esse cadastro tem idade, cor, sexo. Então, já disse outra hora e volto a repetir, às vezes, criar muitas peculiaridades no seu perfil pode criar também obstáculos à celeridade da adoção. Isso realmente não é muito conveniente. E aí, por exemplo, com relação a essa questão do perfil, a gente costuma ver muita discussão nesse sentido, a questão, ah, porque você tem que escolher um filho que tem mais ou menos seu padrão, eu quero um galego, eu quero um moreno, eu quero um menino assim. Então, assim, sempre se teve muita discussão. Então, assim, é o que parece, e doutor Naerto, quero esclarecer, há um cadastro que permite, realmente, você fazer essas opções. Na verdade, você vai entrar numa ordem normal de um processo, mas existem as opções e eu acho que até então, viu, doutor Naerto, não há, independente dessa questão, não é tratar a coisa como preconceituosa, mas, na verdade, é porque muitas vezes os pais têm um padrão, têm um perfil e quer trazer ao seu lar, por exemplo, uma criança que em teste também tenha o seu mesmo perfil. Eu acredito que até, não sei se acomoda melhor ou se isso é possível, talvez crie uma dificuldade, como disse, porque quanto mais criterioso for aquela situação, mas eu acredito que o processo, ele tende a demorar mais um pouco, mas que se permite também, né, fazer mais ou menos lançar esse perfil da criança que vem ao meu lado. De certeza, de certeza, até porque essa decisão da adoção, é importante que se diga, Adalto e Joyce, depois de tomada, por exemplo, depois de sentenciado um processo de adoção, ele é irretratável, ele é, ele não pode ser mais condicionada. Então, essas condicionantes, é antes. Uma vez sentenciado, aquela sentença torna, não pode mais ser modificada, ah, eu quero desistir, foi concluído o processo de adoção, eu quero desistir agora. Agora não pode mais. Uma vez, e os juízes são muito claros, antes de, é, darem o seu veredicto final, afirmam as partes, afirmam a todo mundo, que aquele processo é irretratável a partir de então. Então, por isso, que tomar decisões de quem adotar, como adotar, quando adotar, é importante, antes, precedente, porque depois não pode mais modificar. Bom, nós vamos fazer então mais um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Cidadania. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado Transforma GOV tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma GOV se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange cinco áreas. Governança e Gestão Estratégica Serviços aos Cidadãos Processos Arranjos Institucionais e Estruturas Organizacionais e Gestão de Pessoas A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania. Estamos no nosso último bloco conversando com o doutor Naerton Soares, que é advogado e está tirando um pouco das nossas dúvidas sobre a adoção, não é, Adalto? E o doutor Naerton tratou no bloco anterior, exatamente, exatamente dessa questão da decisão que você tem que tomar previamente. Porque quando você toma uma decisão previamente, você tem que analisar exatamente todos os requisitos. Eu quero adotar, como eu quero adotar, vou entrar num processo, para depois, futuramente, você não ter mais o que reclamar. O juiz chegou, deu o veredicto, afinal, deu a sua sentença, transitou em julgado, o filho é seu, você foi, houve a adoção. Mas, por exemplo, doutor Naerton, é claro, uma sentença dessa, ela é irretratável, é irrevogável, mas, por exemplo, se as partes não se adaptarem, o filho veio para lá, mas não houve adaptação entre as partes. Nesse caso em si, é possível que se retorne, que se revogue? Como é que funciona? De forma alguma. De forma alguma. A adaptação tem que ser prévia. Se eu tenho incerteza da adoção, eu entro no cadastro, me preparo, faço os cursos, todos preparatórios, para que eu tenha a decisão firme de adoção. Ela é irretratável, repita-se isso, a exaustão, ela não pode ser modificada depois de ser sentenciada, de ser transitada em julgado. Por quê? Por causa da segurança jurídica. É uma responsabilidade muito grande. Eu digo até a clientes meus, e por onde vou, tenho a oportunidade de dizer, que o casamento, ele é dissolúvel. Você pode fazer o divórcio, a adoção, nananã, jamais. Então, daí a seriedade do Instituto da Adoção no Direito Pátrico. Então, é por isso que se tem um período de adaptação, se eu não me engano, há uma convivência. Estágio de convivência também. Estágio de convivência. Que você tem um contato com a criança, leva para passear. Então, você vai criando esse vínculo. Então, se há vendo essa possibilidade de vínculo e afinidade, e aí realmente se caminha para uma possível sentença, que a sentença vai se tornar definitiva, e a partir dali, realmente, aquela criança vai pertencer ao seu lar. Isso mesmo. Muito bem colocado. Dona Ayrton, o nosso bloco está chegando ao fim, mas a gente queria indagar ainda a respeito de algumas situações, se elas podem ou não serem impeditivas à adoção. Por exemplo, só pode adotar quem for casado ou pessoa solteira pode adotar. A condição financeira, ela influencia ou casais homoafetivos podem adotar? Não, Joyce, é assim, não, a questão do casamento não é óbvio, tanto é que é permitida a adoção de caráter individual. Então, casamento não é óbvio. Quando a adoção é de casal, quer seja por casamento regido pela lei pátria ou pelo Instituto da União Estável, aí os juízes costumam averiguar com mais fecundidade, por quê? Porque pode ser que gerem direitos e obrigações em um eventual divórcio da vida, quer saber a estabilidade do casamento, tal, isso é importante também aferir, mas não deve ser óbvio, isso também pode ser tranquilamente adotado, o que vale é o amor. Quanto à questão financeira, Joyce, é importante que se fale, os juízes não recriminam, não há lei que recrimine, se fosse assim, estaríamos privando de uma pessoa humilde de doar amor, isso seria um crime lesa pátria. Então, não é, claro que às vezes as condicionantes financeiras facilitará no aconchego dessa criança, por via da saúde, por via educacional, por via de futuro, mas não é empecilho, você que quer adotar, não pense que o juiz só deferirá a sentença se você tiver um salário fixo e certo, de forma alguma. Amor não se compra, amor se dá. Eu gostei muito, exatamente, desse encerramento do doutor Naerto, e ele utiliza durante o percurso da nossa entrevista, da nossa conversa, a palavra amor. Apesar de existir diversas características, diversos procedimentos, na verdade, que devem ser adotados, mas lá na linha final está exatamente essa palavra, amor. Quando alguém busca uma criança para adotar, é porque ela quer dar esse amor. Então, nada, obviamente, além de algumas circunstâncias, pode se criar de empecilho para que realmente aquela criança chegue a um lar. E é um lar saudável, obviamente. Por isso que o doutor Naerto faz questão de mencionar que, apesar de existir essas questões, sejam financeiras, etc e tal, o geral, o norte da coisa é exatamente um lar agradável de convivência, um lar que realmente aquela criança vem receber amor e afeto, que esse é o ponto principal. Financeiro pode se levar em consideração, é claro, porque muitas das vezes, dependendo do lar onde ela for colocada, ela pode passar algumas situações e que, para a justiça em si, não seria de bom grado, mas não tiraria, na verdade, aquela pessoa que tem uma condição mais inferior, não poder adotar uma criança também e dar o verdadeiro amor. Então, para nós aqui foi uma felicidade hoje, né, Joyce? Você tem que contar com o doutor Naerto, com certeza. E eu acrescentaria ainda, Dalton, que a adoção, além de amor, de muito amor, é também responsabilidade, né? Como o doutor Naerto falou, é uma decisão e é irrevogável. Então, você esteja certo, você que quer adotar, esteja certo da decisão que está tomando, né? E eu digo mais assim, porque eu já escutei, mas a adoção não é caridade. É você abrir seu coração, seu lar, para que outra pessoa integre a sua família, né? E sem distinção de filhos naturais, de filhos adotivos. Então, a adoção não é caridade, é amor e responsabilidade. Até rimou, né? Na verdade, Joyce, só para finalizar, na verdade, a caridade, se for analisar pelo prisma da caridade, a caridade é de lá para cá. Eu que estou dando amor, eu não estou, ah, vou ser caridoso em adotar uma criança. A criança que te adotou é uma coisa, é uma coisa inimaginável, é uma coisa natural. Quando você está decidido a fazer um processo de adoção, que lhe incentivar você de casa, a fazer parte desse time, e não se recrimine, ah, não há diferença. Eu exemplo da minha família, por exemplo, nos dois troncos familiares, nós temos entre seis crianças adotadas, né? Então, não há, não há nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença entre eles. E digo mais, não precisam vocês, quando forem pais adotivos, é, esconderem da criança que ela é filha adotiva. A semana passada, a minha filha Sofia foi receber um amigo e disse, papai, o meu amigo não sabia que eu era adotada. Então, isso tem que ser as claras. Se precisar de apoio psicológico, e tal, procure, mas as coisas tem que ser claras, para que ela saiba que foi e é amada naquele lar, e o critério da adoção, o dadozinho da adoção, ficou pequena em face do amor. Vana Herta, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer sua presença tão esclarecedora, tão importante, Adalto? e deixar as portas abertas do nosso programa para que você possa retornar também conversando sobre outros temas. Nós que agradecemos. Acho que esse é um programa, eu volto a dizer, estar em parabéns à TV Câmara por ter um programa desse nível, levando informações para quem mais precisa delas, Joyce e Adalto. Porque quem teve a oportunidade de estudar, de se formar pela vida na escola das educações, mas teve pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, é importante que a gente leve ao cidadão comum esses esclarecimentos mínimos e necessários para o seu convívio. Se não é com ele, é com o vizinho, é com o irmão, é com o amigo. Daí a importância de um programa desse NAIP. Bom, doutor Naerto, eu vou lhe convidar então para que a gente possa assistir agora o nosso quadro Dicas de Concursos com o professor Pietro Medeiros. Ele vem estar lá tendo dicas e informações sobre os concursos e editais que estão em aberto. Pietro, agora é com você. Alô, você que nos assiste do programa Cidadania, um programa sobre os seus direitos, aqui na TV Câmara Mossoró, estamos com o nosso quadro sobre concurso público. E hoje eu vou trazer para vocês duas novidades, né? Duas novidades, dois concursos em pleno final do ano com o edital aberto. É o concurso da CAERN que saiu ontem no feriado e o concurso do IFRN. Eu trouxe aqui alguns dados aqui no computador para trazer para vocês uma informação mais precisa, né? Então a CAERN lançou aí 33 vagas mais o cadastro de reserva. Quer dizer que não são só 33 vagas. São 33 vagas com salários entre 4 mil e pouco e 8 mil. Para ser de forma mais específica, 4 mil e 198 reais, o mínimo, né? Para nível técnico, nível médio. E para nível superior, 8 mil e 746, mais alguns benefícios, né? Então nós temos aí vagas, por exemplo, para advogado. Tem uma vaga mais 20 de cadastro reserva. A gente sabe que um advogado da CAERN não ganha 8 mil e pouco. Ganha bem mais, né? Então, todas essas vagas e valores de salário aqui, então na prática elas tendem a aumentar, né? E eu vou trazer aqui para vocês o quadro de vagas, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, técnico em edificações. São 6 vagas. Então você que tem técnico em edificações. Técnico de controle ambiental, 6 vagas. Engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro químico, advogado, né? Então aqui nós temos os cargos técnicos, tá bom? Técnicos e de nível superior. Então uma grande oportunidade para você que é advogado, para você que é técnico em edificações, engenheiro químico, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro civil. Então faz assim, entra lá no site da IDECAM, IDECAM, e vê o edital de forma completa. Então muita oportunidade. De outro lado aqui nós temos o concurso do IFRN, do Instituto Federal. Então você sendo aprovado, você será um servidor público federal. Aqui nós temos, as inscrições já vão dar início, tá bom? A partir de amanhã, a partir aí do dia 17, já dão início as inscrições, então não perca. Então nós temos aí para nível médio, assistente de aluno, quatro vagas, assistente de administração, treze vagas, certo? Nível técnico aqui eu tenho muitas vagas aqui, ó. Tenho para técnico de enfermagem, técnico de laboratório, para área de informática, área de eletrotécnica, área de edificações, área de ciência, então abre também o edital do concurso do IF. Então são duas oportunidades para esse final de ano. Ah, professor, mas eu tenho Natal, eu tenho um veraneio nas praias. Então se você quer mudar de vida, se você quer passar em alguma prova, se você tem que passar pelo Calvário, você vai ter que renunciar algumas coisas, você vai ter que renunciar para conseguir alcançar o seu objetivo. Não tem como você passar num concurso desse, passando 30 dias na praia, tomando aquela velha e boa água de coco. Isso aí você vai fazer no próximo ano, depois que estiver aprovado. Então nós temos aqui o concurso da CAERN, você entra lá no site da IDECAM e vê. E aqui do IFRN, você vai entrar no site do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte e consultar também o edital do concurso. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Não perca, porque em breve já vai vir o da UERN também, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e algumas matérias aqui você já vai aproveitando. Se Deus quiser, você vai passar em todos os concursos que se propuser a fazer, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro aqui no programa Cidadania no nosso quadro sobre concursos públicos. Grande abraço! Obrigada, professor Pietro, por mais uma edição do nosso quadro Dicas de Concurso. E nós vamos finalizando, né, Adalto? Agradecendo mais uma vez a doutora Ayrton. E hoje estivemos aqui, como eu disse no início e já se esperava, não só pela magnitude do nosso colega doutora Ayrton, que é uma pessoa altamente preparada, uma pessoa que tem atuação bastante extensa aqui na cidade de Mossoró da qualidade de advogado, mas sobretudo por vivenciar algo dessa natureza que foi um ato de adoção. E eu sabia que realmente o papo seria esse bastante agradável e acima de tudo esclarecedor ao nosso telespectador que muitas das vezes tem dúvida acerca do tema. Doutora Ayrton realmente conseguiu hoje trazer para nós, trazer para o nosso telespectador toda a funcionalidade e como é que a coisa deve proceder e acima de tudo trazendo uma palavra que seria a palavra amor. Para nós foi uma felicidade doutora Ayrton recebê-lo aqui na TV Carmo Mossoró e tenho certeza que terá outras oportunidades para que aqui retorne a nossos estúdios estarem à disposição. Bom, a você que nos acompanhou em mais essa edição nós agradecemos, deixamos o convite para que você possa permanecer na TV Câmara Mossoró acompanhando a programação e lembramos que no nosso canal do YouTube vai ter essa e também tem as edições anteriores do nosso programa. Acesse e assista. Até a próxima quinta-feira com mais um Cidadania Inédito. Tchau! Tchau!